Eu não sei porque vocês não acreditam nas coisas que eu posto aí, que falam que é do Google, cara. Olha, isso aqui é um decapador alemão, ó. Aqui você apertava o fio ali, tá vendo? Acho que tem três tipos de fio que você... Ali você apertava, prendeu o fio, ó. E aqui, ó. Aqui você puxa o fio de capa, tá vendo? Eu vou ver se eu vejo aqui. Olha lá, ó. Como que é, ó. Alemanha, tá vendo? DRG e DRGM. É do Exército da República da Alemanha, tá? Onde era a República ainda, né? Vou ver se eu encontro aqui o Germany, pra vocês verem. Aí, tá vendo aí? Germany. Lady in Germany. Tá vendo? Sei que vocês não acreditam em mim. Você mostra umas coisinhas, a ferramenta aí. Isso aqui é japonês, tá vendo? Isso aqui é japonês, ó. Olha lá. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Deixa eu ver se dá pra ver, não. Drop Forged. Isso aqui é japonês. Beleza? Aqui tem até, ó. Japão, não sei o que lá, não sei o que lá. E esse aqui, acho que não vai dar pra ver, mas esse aqui é polonês. Eu vou dizer o que tá escrito aqui pra vocês, vocês não vão... Aqui é... Eaberg. Que tá... Que tá... Não vai pra ver, não, né? A voz, vocês viram que é minha, né? Não é do Google, né? Aqui tá escrito Eaberg. É Estilzitânia, Suéden. Tá, pessoal? Isso aqui são... Os troféus que meu avô trouxe... Da guerra. Tá, pessoal? Provar que é meu. Agora tudo foto que eu tirar aí... Vou ter que fazer filmagem também? É pra acabar, meu...